A roupa precisava estar bem tampada, o corpo precisava estar bem tampado, porque isso era honra, era desonroso, por isso que quando Jesus vai ser levado à cruz, eles arrancam a roupa de Jesus, porque a maior vergonha de Jesus foi andar nu por Jerusalém. Então aqueles homens arrancaram os discípulos de Jesus, arrancaram as suas roupas e cobriram o jumentinho, porque Jesus subia em cima do jumentinho, o que eles nos ensinam? A nossa honra nada é, se não for para Jesus usar, às vezes precisamos arrancar, porque Jesus precisa usar! Os discípulos começam a arrancar as suas roupas e jogar em cima do jumentinho, pega Jesus e coloca em cima, aí Jesus está entrando para entrar em Jerusalém e começa a andar, porque os discípulos fizeram primeiro, a multidão começou a atirar também e jogar suas roupas para que Jesus passasse, por causa do jumentinho, por causa do jumentinho, por causa do jumentinho, por causa do jumentinho, a multidão, a cidade começou a arrancar as suas roupas, as suas vestes e jogar para que Jesus passasse por cima, honra a Jesus, honra a Jesus, honra a Jesus! Aí continua, continua, Luca 19 E quando, e indo ele, estendiam o caminho às suas vestes, e quando já chegava perto da descida do monte das Oliveiras, toda a multidão do monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijando, começaram a dar louvores até o genial da voz, porque as maravilhas que eles tinham visto, dizendo, bendito é o rei que vem em nome do Senhor, bendito é o rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas, E aí não tem como você não pensar, essa entrada em Jerusalém foi primal, como vai ser a sua entrada no céu? Como vai ser a sua entrada no céu? A irmã Francieli já leu aqui, não tem como não ligar uma coisa na outra, naquele grande dia, só porque você está aguentando mais um pouquinho, Naquele grande dia, só porque você não se corrompeu com essa dificuldade que está assolando a tua casa, Naquele grande dia, só porque você se calou com o que ele ia falar, Naquele grande dia, só porque você se silenciou com o que você queria pegar, Naquele grande dia, naquele grande dia, irmã Fran, vai dar o Espírito Santo levando, conduzindo a igreja, Tudodio que chega a igreja, vai dar o� do Peró e só para dentro, É anotar e as nossas peles elas, É anotar e as nossas peles elas, É anotar e os nossas peles elas, É anotar e as nossas traguinhas, É anotar e o portas eternas, Será que eu, meu rei, que não olha, Será que eu, meu rei, que não olha, Será que eu, meu rei, que não olha, É um exame de igreja, Sempre conduzindo a igreja, Sempre conduzindo a igreja, Porque é noto, Sinto conduzindo a força no Espírito, Vem cá, vai, é Noto, A noiva, o Pai conduz A noiva, o Pai leva Aí o Espírito Santo está cheio de amor Vem, 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 vem Vem, 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 vem Levante a porta Levante a porta Você está falando do Senhor Vem com a glória Quem é ele? 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 Ele é o rei da glória Ele é o rei da glória Ele é o rei da glória Repressa mais um pouquinho Repressa mais um pouquinho Apocalipse, capítulo 7, versículo 9 João olha João olha E ele diz Que é uma multidão tão grande Tão grande, tão grande Tão grande Depois dessas coisas Olhei e eis aqui uma multidão A qual ninguém, 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 ninguém Ninguém podia contar Ninguém podia contar E lá estará eu E lá estará você Grande será a multidão Mas ele nos reconhecerá E João vai dizer Já vai dizer A qual ninguém podia contar De todas as nações Vimos, línguas, povos Que estavam diante do fenômeno E perante o rodeiro Trajando os vestes brancas E com palmas em suas mãos Uma grande multidão que não se pode contar Batendo palmas no mesmo ritmo Não pergunte Nos perseguiram Mas aqui estamos nós Nos perseguiram Mas nós não falamos Nos perseguiram Mas nós não paramos Não paramos Não paramos Então naquele grande dia Você estará lá Com vestes brancas Tão brancas Tão brancas Tão malvas Tão malvas Que não se compara Não se compara com o mar aqui João vai dizer É tão malva Como a neve Mas a neve A neve não Eu acho que é muito mais Ou o mais próximo Que João poderia dizer De branco Porque deve ser tão lústico Que a gente não consegue Enxergar direito Nesses olhos naturais Aí ele vai dizer Com palmas Nas suas mãos E com palmas Com grande voz Dizendo Salvação ao nosso Deus Salvação ao nosso Deus E ao morreiro Que está centrado No trono Naquele grande dia Porque nós suportamos Porque nós agandamos As coisas estão apertando Lá fora Está difícil Hoje falar a verdade A palavra Hoje está difícil Mas não tem problema não Não tem problema não Mas a gente não para A gente não para A gente não para Quem pode calar a igreja Ninguém se ensina a igreja Quanto mais aperta a igreja Quanto mais derrama Segue a igreja Mas ela cresce Mas ela cresce A palavra está em Apocalipse A palavra está em Apocalipse Que é tão grande A multidão Que ninguém Poderia contar Então aguenta mais um pouquinho Aguenta mais um pouquinho Aguenta mais um pouquinho Aguenta mais um pouquinho Presta o seu jumentinho Porque o grande Deus O grande Deus Precisa dele Então aguenta uma coisa Toda essa dificuldade Toda essa tribulação Toda essa decepção Vem para que Deus Seja crescendo O Senhor nos ensinou O Senhor nos ensinou Amém 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 Amém